TV JCN, seu canal na internet. Com muito esforço e trabalho, foi realizado nesta terça-feira na Praça de Eventos, um dia voltado à cidadania, onde a população em geral se fizeram presente. Secretarias municipais ofertaram seus serviços à comunidade. Cruzeta de mãos dadas com a cidadania. Um dia de ações do governo municipal em prol da população cruzetense. Hoje estamos aqui ofertando vários serviços à população, como teste de glicose, para saber se a pessoa está com a glicose alta, os diabéticos, aferição de pressão, verificação de pressão, entrega de preservativos, entrega de panfletos de conscientização, de promoção à saúde, entre outros serviços que estão sendo ofertados aqui. Temos psicólogos, dentistas com aplicação de flu, temos enfermeiros. Então, assim, trouxemos a Secretaria de Saúde para aqui, para a Praça Pública, para tirar dúvidas da população e fazer alguns procedimentos básicos de saúde aqui na nossa Praça de Eventos. A vereadora Elismaria Catarina é autora do requerimento e mostrou sua satisfação na realização desse projeto. É um dia muito especial para mim, mas eu acredito também que para a população também vai ficar marcado na nossa história, porque não foi fácil, com muita perseverança, mas graças a Deus consegui. E hoje está aí o nosso trabalho e coloquei um requerimento naquela casa e graças a Deus os meus colegas vereadores todos aprovaram e fui atrás, fui em busca do melhor para a população. É um dia muito importante para a nossa população, aonde nós estamos dando oportunidade àquele cidadão de, aqui no nosso município, estar tirando a sua carteira de identidade, verificando a sua pressão, enfim, fazendo esse dia de cidadania que a gente está ofertando à nossa população, trazendo a população a participar diretamente do processo educativo e, por que não dizer, social do nosso município. A demanda foi grande, mas as pessoas tiveram a oportunidade de tirar ou renovar a emissão do documento identidade. Para mim está sendo muito importante, pois há mais de oito anos que eu tinha feito a minha identidade e, com o passar dos tempos, ela se deteriorou e eu preciso muito de uma identidade. Esses últimos dias deixei até de fazer algumas coisas por causa da falta dessa identidade. E hoje, para mim, está sendo um dia interessante, pois vou ter a oportunidade de renovar a minha identidade de graça, gratuito. E esse dia de cidadania aqui é muito legal, estou gostando muito deste dia, da iniciativa da vereadora.